A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a, em audiência pública, debater sobre a tecnologia do uso do gás natural para a tração ferroviária. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Já está à mesa conosco o ex-deputado e consultor técnico especializado Márcio Luiz Murta Canguçu, deputado estadual no período de 1999 a 2007. É uma folha de serviço prestada à Assembleia Legislativa e ao povo de Minas Gerais. Queria convidar também, para fazer parte da mesa, o professor André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Convidar também o William Alves de Souza, gerente de Engenharia, Automação e Sistemas da Distribuição, Semig-Gasmig. O professor André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, diretor da ONG TREM, diretor da ONG TREM, diretor da ONG TREM. Ele é da casa. Ele é da... Não, ele é da casa. Ele só vai acabar de fazer a casa. Então, esse aqui tem que pegar o nome, né? Temos também, participando remotamente, virtualmente, Luiz Roman, gerente de produto da OABTEC. Muito bem-vindo. Que bom que a OABTEC está acompanhando, presente. Já tivemos o prazer de receber a OABTEC nesta comissão e essa empresa que orgulha Minas Gerais, que produz locomotivas. Muito bem-vindo nesse momento tão importante da história de Minas Gerais e do Brasil, com várias autorizações ferroviárias. Imagino que o nosso Luiz Roman está todo animado, né? Irá vender. E a gente espera que venda muitas, mas muitas mesmo, locomotivas. Virtualmente, também, Luiz Gustavo Nunes Vieira, geógrafo, representando Elizabeth Lindo de Oliveira, assessoria institucional da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, ANDA. Também é uma boa notícia para a ANDA, né? Para o nosso meio ambiente, a possibilidade de termos locomotivas movidas a gás. Andréia Aon Martins Cardoso, técnica da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais, representando a Superintendente Débora Maria Ramos do Nascimento, França, da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais. Márcia Cristina Gomes, diretora de Relações Governamentais, Marketing e Comunicações da Uabtec Corporation. Me parece que Márcia Cristina que esteve conosco numa audiência desta comissão. Bom, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, tecerei algumas considerações iniciais. Quero agradecer muito que está conosco também já, o vice-presidente desta comissão, o deputado Gustavo Mitri. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitri, você está ao lado aqui de um decano da Assembleia, o deputado Márcio Canguçu, que está do seu lado aí. Que bom que está conosco o nosso vice-presidente. E nós estamos felizes, eu especialmente, creio que o deputado Gustavo Mitri também, nós que temos trabalhado muito nesta comissão, estaremos dia 18, segunda-feira próximo, em Teixeira de Freitas, numa grande audiência na Bahia, o prefeito Marcelo, estará presente também o prefeito Silvio Ramalho de Caravelas, o prefeito Marcelo de Teixeira de Freitas, a prefeita de Nova Viçosa, vários prefeitos da região estarão presentes com o sonho de todos da Bahia, da volta da Bahia Minas. Então é mais um esforço que acontecerá, desta vez, na Bahia, para discutirmos as possibilidades. Estaremos levando o estudo feito pela Fundação Dom Cabral, e nós faremos essa apresentação. E estamos muito animados, deputado Gustavo Mitri e nosso professor André Tenuta Azevedo, por conta especialmente da passagem do Projeto de Lei 261 pelo Senado Federal, projeto ex-autoria do senador José Serra, e que recebeu uma emenda do senador Anastasia, junto com o senador Portinho, do Rio de Janeiro. Essa emenda determina que 50% de todo recurso de outorga, de indenização, de renovação, de concessão ferroviária, deverá ficar no estado de origem da ferrovia. Portanto, nós estamos falando em aproximadamente 5 bilhões, André, da renovação da Vale já, e vem os outros da renovação da VLI e da MRS. Sugeri também, e mandei para todos os deputados federais, para o líder da bancada em Brasília, o deputado Diego Andrade, uma sugestão que foi elaborada pelo nosso consultor, doutor Gustavo Machado, que é presente, que determina essa emenda no Projeto de Lei 261, que pode haver devolução de linhas. E Márcio Canguçu, que conhece o Norte, o Jequitonha, nós temos muitos quilômetros de linha que a VLI especialmente deseja devolver. A emenda diz que pode ser devolvido, mas em condições operacionais. Isso interessa ao deputado Gustavo Mitri também, porque na região ali de Itaúna, de Vinópolis, Oliveira, nós temos a passagem da VLI e a intenção de devolver trechos ferroviários. Então, essa emenda, que eu pedi ao doutor Gustavo para elaborar, eu quero agradecê-lo, muito bem fundamentado, já está nas mãos dos deputados federais. E a solicitação é que eles ingressem com essa emenda na passagem do Projeto de Lei 261 pela Câmara dos Deputados. Então, teríamos também esse ganho de termos operacionais as linhas. Dizer também que recebemos uma sugestão do doutor Jairo Cordeiro, que já foi o secretário de Infraestrutura Ferroviária do Tribunal de Contas da União Mineiro de São João del Rey e que nós encaminhamos também os deputados federais que tenhamos na NTT mais técnicos ferroviários, porque hoje nós só temos pessoas que entendem de rodovia, de ferrovia poucos. É uma mudança que tem que acontecer e que nós fizemos em Minas Gerais. A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais não tinha ninguém e não tinha um cargo que olhasse para as ferrovias. Nós criamos uma subsecretaria e criamos uma superintendência ferroviária com a doutora Vânia Cardoso, oriunda da Rede Ferroviária Federal, da inventariança da Rede Ferroviária Federal. Portanto, são notícias importantes. Espero que os nossos deputados federais, eles coloquem isso no projeto e tenhamos então essa garantia, deputado Marcio Canguçu, de termos em Minas Gerais. Podendo ter devolução de três ferroviários, mas operacionais. muitas empresas querem operar dentro do Estado de Minas Gerais. Se a empresa concessionária não quer, ela pode devolver, mas nós queremos que seja de maneira com as linhas todas recuperadas. Estive também representando essa comissão na sexta-feira passada em Além Paraíba. A palavra que eu tenho que dizer é que Além Paraíba, a principal praça da cidade, Além Paraíba, onde está uma estação maravilhosa, onde tem dois torreões totalmente abandonados, onde nós temos trilhos enferrujados, jogados, dormentes. Uma escavadeira, ela deve estar ali há mais de dez anos e com a proximidade das chuvas, o perigo de dengue e, infelizmente, a empresa concessionária não tira o material e não deixa a Prefeitura tirar. Eu já mandei e vamos solicitar novamente, até pedir assessoria e pedir doutor Gustavo. Me parece que nós já fizemos essa manifestação. Mas eu queria agora uma manifestação mais firme, mais dura, cobrando da VLI que ou faça o recolhimento desse material ou permita que a Prefeitura faça. Interessante que eles falam que a linha não tem condições de operar. Eu andei lá um quilômetro, mais ou menos, em cima de uma locomotiva, a 5-1, a 5-1. Então, nós andamos lá na 5-1 por muito tempo e tem segurança. Então, essa expectativa, nasceu de um convite do deputado Márcio Cangussu para estarmos na CEMIG, nasceu essa conversa, especialmente por um lugar que o deputado Gustavo Mito conhece muito, que é o trecho do Belvedere. No trecho do Belvedere, nós temos a linha, que foi abandonada depois da exploração da mina da MBR, e temos a Jusante da linha. Nós temos uma área de recarga do manancial do Cercadinho, onde a Copasa coleta água e abastece os hospitais Biocor, Vila da Serra, o Instituto de Olhos, e abastece o bairro Olhos d'Água e o bairro Belvedere. E a nossa intenção é o retorno da linha, um trem turístico até o Inhotim, totalmente viável para os estudos da Fundação Dom Cabral, que estão no plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. E, especialmente, nós queríamos preservar o manancial. Pensa-se em utilizar várias possibilidades, como a litorina, porque a preocupação são os efluentes de diesel. E, nessa conversa com o presidente da CEMIG, com o deputado Márcio Canguçu, com os técnicos da CEMIG, eles falaram da possibilidade, da área técnica da CEMIG, junto com a GASMIG, tratar da questão da utilização do gás, o que ambientalmente é perfeito para uma região tão delicada que nós... Essa casa, a Assembleia Legislativa, vem defendendo já há muito tempo, vem cuidando há muito tempo. Estou dando uma olhada aqui. O deputado Márcio Canguçu é autor da lei sancionada pelo governador Aécio Neves, em 2006, que tratou da estação ecológica do Cercadinho. Para se ter uma ideia, estação ecológica, dentro das modalidades de unidade de conservação, é a mais restritiva. Se fosse seguir a legislação ao pé da lenta, a Copasa não podia tirar água do manancial do Cercadinho. uma estação ecológica, você não pode tirar nem folha, porque é um lugar mesmo de total preservação. E, nesse momento, lutamos bravamente contra os empreendedores da região que querem fazer mais torres de apartamento e que deveriam vender um combo, o apartamento e o helicóptero, porque ninguém conseguirá sair dali. A ideia deles é fazer uma avenida onde estão os trilhos hoje, em direção ao anel rodoviário, onde hoje ninguém passa, justamente na descida de olhos d'água para a Betânia, que, graças a Deus, hoje estão construindo uma rampa de escape à Prefeitura de Belo Horizonte. Graças a Deus. Sou autor de um projeto de lei que determina nas áreas de grandes descidas das estradas estaduais que o Estado tem que fazer rampa de escape. Dizia um grande líder dos caminhoneiros, deputado Márcio Canguçu, Zé Carneiro, que o DENIT acha que placa e radar consegue frear a carreta sem freio. Não consegue, não é? Passa por cima de tudo. Então, essa é a ideia. Eu quero agradecer muito a CEMIG, GASMIG, por essa disposição, a UBTEC acompanhando também, hein? Quem sabe? Uma locomotiva, a GAS aí, a UBTEC nos acompanhando. E queria, inicialmente, passar a palavra para o vice-presidente dessa comissão, querido companheiro, deputado Gustavo Mitri. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, deputado Márcio Canguçu, conheço muito a sua história, foi contemporâneo do meu tio Silvio aqui na Assembleia, é um prazer, uma honra te receber aqui também. E sigamos com a pauta da reunião, uma pauta tão importante, igual todas as demais pautas que tratamos nesta comissão pró-ferrovia, que têm contribuído muito com esse novo momento ferroviário brasileiro. Acredito que o momento ferroviário brasileiro seja um novo tempo para Minas Gerais, para todo o Brasil. E sigamos nessa reunião tão importante. pode seguir, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitri. eu queria passar a palavra agora ao nosso companheiro, ex-deputado nessa casa, querido amigo, deputado Márcio Canguçu. meu caro presidente dessa importante comissão para ferrovia, querido amigo, líder, João Leite, deputado Gustavo Mitri, tem uma longa história junto com sua família. senhores, senhoras que assistem a essa reunião. Meu caro João, aquela sua visita ao presidente Reinaldo e ao diretor Alexandre os encheu de entusiasmo. Há uma determinação do governador Romeu Zema de que a CEMIG invista não é prioritariamente, não, é investir apenas em Minas Gerais, isso nos próximos cinco anos, em torno de 22 bilhões de reais. Quando você, com toda a sua propriedade e entusiasmo, falou sobre o pró-rodovia, pró-ferrovia, eles logo incorporar a ideia de uma forma que a CEMIG pudesse participar. Logicamente que isso depende de estudos que eles já determinaram tanto a GASMIG como a área de infraestrutura da CEMIG para fazer estudo. O que não pode é que essa luta liderada por você, capitaneada por vossa excelência, deputado João Leite, a CEMIG que é a maior empresa pública de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil não participe de uma ação tão importante, já que a história da ferrovia no Brasil é de um descaso. Em termos de infraestrutura, talvez sejamos um dos países mais atrasados do mundo, deputado Gustavo Mitra, em termos de ferrovia. Ferrovia não é só apenas transporte, é como o deputado João Leite disse, é vida, porque quanto mais você diminuir o fluxo nas rodovias, com certeza mais vidas serão salvas. João estava dizendo de uma reunião que vai ter cheio de freitas, eu conheço bem Ponta de Areia até Araçuaí, que foi desativada, eu não digo de uma forma criminosa, mas de não enxergar o futuro. Infelizmente, tem várias questões que são perfeitamente superáveis, questão ambiental, questão fundiária, já que o leito está lá. Isso seria de uma importância oceânica, dizer oceânica, lá com a nossa região, para o desenvolvimento dessa região. Deputado João Leite, eu não sei se vocês já estudaram, de Salvador nós temos linha férrea, deputado Gustavo Mito, de Salvador até Argentina, funcionando. Agora, funciona mal e apenas para transporte. Eu acho que essa é uma estrada que deve ser revitalizada, transformada em estrada também de passageiros e, obviamente, também para transporte de carga. Você, mais uma vez, lembro sempre de Don Serafim, é um iluminado e corajoso, determinado em vencer esses obstáculos. Eu estou aqui em nome do presidente Reinaldo, do diretor Alexandre, para dizer, eu vou usar uma frase minha, que hoje a turma jovem fala, lá em minha casa fala, estamos juntos e vamos juntos nessa sua batalha. semig, que está presente aqui. Muito obrigado, para a gente é uma honra muito grande ter a presença dessa empresa que nós amamos tanto, nossa semig, que honra o Estado de Minas Gerais, para a gente é uma alegria muito grande. Estava aqui pensando na fala do deputado Márcio Canguçu, lembrando, hoje mesmo tive uma reunião pela manhã com a modal, a multimodal Caravelas, uma empresa que está fazendo uma reformulação do porto de ponta de areia. Vai para oito e meio de calado ponta de areia. Recentemente eu fiz uma viagem por toda aquela região e fiquei muito impressionado, deputado Márcio Canguçu e todos que acompanham, fiquei muito impressionado com a situação das rodovias, todas destruídas e sobre as rodovias lá do nosso Mucuri entrando na Bahia, os tritrens levando madeira, celulose para um porto junto ao ao porto de ponta de areia com guindastes desembarcando aquelas madeiras e colocando em barcaças para ir para o porto de Aracruz. Então, a todo interesse, essa empresa que está melhorando o porto de Caravelas estará em Teixeira de Freitas na segunda-feira, uma reunião que começa às 17h. às 17h. Deve estar mais fresco no sul da Bahia, para a gente enfrentar a reunião. E nós estamos entusiasmados. O levantamento feito pela Fundação Dom Cabral em relação à volta da Bahia a Minas mostra que tem uma grande possibilidade, mas que seria necessário a entrada de recursos para que as empresas achassem vantajoso novamente a retomada da linha. E nós, com essas possibilidades de termos 50% das outorgas permanecendo no Estado de Minas Gerais, é perfeitamente possível retomarmos esta linha tão importante. Nós vamos ter ali já o pedido de autorização de operação de São Mateus, passando por Mantena e passando por Montes Claros e indo até Anápolis, na Norte-Sul. Outro pedido de autorização da ProCity, PetroCity, obrigado, André, da PetroCity, operando também de Mantena, Ataleia, Teoflotone, Grão-Mogol e chegando até a Brasília, seria a Estrada de Ferro, Juscelino Kubitschek. Essas são duas autorizações solicitadas já e que o Ministério já assinou junto com essas empresas, além da VLI que deseja operar de Uberlândia a Chaveslândia. Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, está do outro lado do Rio junto a Norte Sul. A importância da Norte Sul é muito grande porque leva ao Porto de Itaqui e o Porto de Itaqui em relação aos outros portos brasileiros ele diminui 11 dias de viagem de navegação até a China. Então, nós estamos tendo no início desses trabalhos aqui, deputado Márcio Cangussu, eu chamava de despertar ferroviário de Minas Gerais. depois comecei a falar em retomada ferroviária e agora estou falando em revolução ferroviária, não é meu vice-presidente? Nós falamos em revolução ferroviária porque os pedidos de operação não param, não param de serem solicitados. Nós estamos com uma defasagem muito grande, enquanto a Rússia 90% da carga está na ferrovia, no Brasil 15% e a maioria é minério e as outras commodities e os grãos. É uma coisa para a gente pensar e nós estamos muito animados está aqui conosco André Tenuta Azevedo, engenheiro e um dos jurássicos pré-histórico da luta pela retomada ferroviária do Brasil. O professor André é alguém muito respeitado pela luta dele e ele é um dos que me impulsiona o tempo todo. Às vezes me chamam de frangueiro e tal, mas eu não importo não, já fui chamado de frangueiro por 170 mil no estádio, então quando eu me chamo de frangueiro deixou passar a bola eu não me importo muito não. Nós temos acompanhando também o presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais da Gasmig doutor Pedro Magalhães Bifano diretor-presidente da Gasmig já o vejo aqui e nós queríamos passar a palavra para ele ele tem também uma apresentação a ser feita muito obrigado doutor Pedro pela presença o senhor tem a palavra doutor Pedro precisa abrir abriu abriu o áudio agora abriu estava bloqueado aí deputado deputado João Leite um prazer estar aqui com vocês meu amigo Silvio Gustavo Mith também entendeu e mais uma vez eu acho que esse nome para esse projeto seus seria recuperar a memória de Minas entendeu o que vocês estão fazendo a Gasmig vocês podem contar com ela como parceiro de vocês nesse projeto não só parceiro de aonde vocês resolverem colocar uma linha de trem recuperando as memórias de Minas a Gasmig vai estar lá instalando uma estação de gás para abastecir esse gás e provavelmente nós vamos achar modo através dos projetos incentivados da lei de CMS da Gasmig inclusive ajudar a patrocinar com reformas das locomotivas locomoção entendeu eu quero deixar aqui também a mensagem que eu recebi do presidente Reinaldo da gente poder participar integralmente desse projeto que vocês estão desenvolvendo através da Assembleia muito obrigado presidente estou sempre falando de uma perda muito grande de sua região região ali de do Caparaó de Manho Mirim Manho Açu nós tínhamos toda a produção de café que saía dali ia a recreio e depois ao porto de Campos que se encontra hoje a 50 quilômetros do porto do Açu em São João da Barra e nós vemos lá hoje saindo os containers da Serra do Caparaó containers de café sempre pelas rodovias e perdemos aquele importante transporte para o escoamento da produção daquela população tão querida nós queríamos dizer presidente que também essa comissão teve o cuidado de legislar propor uma lei que dá incentivo fiscal para as empresas que operarem ferrovias no estado de Minas Gerais isso é um grande chamamento também para as empresas para o Abtec acompanhando vai comprar locomotiva não paga imposto em Minas Gerais para operar um trecho ferroviário por isso que é importante para nós que essa emenda que nós encaminhamos para os deputados federais de Minas Gerais que ela seja aprovada e que tenhamos então todos os trechos abandonados de ferrovia em Minas Gerais eles estejam em condições operacionais essa é a ideia queria dizer também agradecer muito a TV Assembleia se encontra agora aí próximo de 400 municípios transmitindo essa audiência da comissão de ferrovias eu queria agora nós temos o pessoal da Abtec que nos honram muito o Márcio Gomes eu queria passar a palavra para o Márcio Gomes reconhecendo temos aqui três grandes empresas juntas aqui nessa luta e são muito bem vindas o Abtec a nossa querida Semig a Gasmig e eu queria passar a palavra para a Márcia Gomes então ela que vai estar com a palavra estou correto ou é o Luiz Roma não é? Luiz Roma falará? Sim deputado boa tarde a todos boa tarde deputado é uma honra a gente estar aqui participando dessa sessão principalmente nessa nesse tema tão relevante para qualquer agenda de sustentabilidade agradeço muitíssimo em nome de toda a nossa empresa aqui em Minas Gerais mas quem vai falar hoje sobre as nossas soluções para locomotivas a gás vai ser o nosso querido e muito competente engenheiro Luiz Roma muito obrigado Márcia tem a palavra então o gerente de produto Abtec Luiz Roma boa tarde deputado João Leite boa tarde a todos presentes mais uma vez agradeço também em nome do Abtec o convite é uma honra para nós discutir o setor ferroviário é uma satisfação muito grande a gente ver a Assembleia dando importância para o setor ferroviário dentro do estado de Minas Gerais e essa iniciativa da utilização do gás natural tem tudo a ver com a sustentabilidade do setor e com a sustentabilidade do país então é um prazer muito grande agradeço o convite em nome do Abtec e em nome do setor ferroviário muito obrigado Luiz eu queria aproveitar e fazer uma pergunta você tem uma apresentação Luiz? correto deputado eu tenho uma apresentação da nossa solução para locomotivas movidas a gás natural então se houver tempo disponível pronto queremos queremos acompanhar por favor eu compartilho a tela aqui ou vocês projetam a apresentação como é que é a melhor maneira que é eu sou meio inexperiente é por aqui é por aqui nós vamos projetar perfeito bom é o nosso produto voltado para o gás natural a gente chama de NETSFIL o próximo combustível é uma marca que tem uma patente registrada em nosso nome em nome da Abtec que a gente fez desenvolvimento de uma solução de uma locomotiva movida a gás natural próximo slide por favor bom aqui falando um pouco de uma visão geral da tecnologia que seria um sistema integrado um sistema ferroviário baseado no gás natural na forma líquida para ser o combustível das locomotivas né então das das tubulações de gás natural presentes né na infraestrutura do país a gente teria uma derivação para uma estação de liquefação né que é o número dois aqui na tela dessa estação de liquefação é o gás já líquido iria para uma estação de abastecimento onde que seriam abastecidos vagões naturais vagões tanques de gás natural na forma liquefeita que no termo ferroviário a gente usa o termo vagão tender lembrando assim as locomotivas a vapor né elas tinham um vagão que acompanhava que carregava o carvão por causa que o volume necessário né para a combustão na locomotiva a vapor era muito grande e não caberia na locomotiva com o gás natural nas locomotivas que hoje nós temos de grande potência existe uma demanda muito grande de combustível então uma locomotiva hoje ela tem um tanque de diesel em torno de 20 mil litros transformando essa energia numa energia necessária no gás natural na forma liquefeita o gás natural precisa em torno de 60% a mais de volume né e a autonomia é uma coisa muito importante na operação ferroviária que os operadores ferroviários valorizam bastante então para manter a autonomia e até dar mais autonomia esses vagões tanques foram desenvolvidos eles têm em torno de 100 metros cúbicos de gás natural no efeito de capacidade para fornecer gás para uma ou mais locomotivas na composição então dos vagões seriam acoplados às locomotivas e haveriam conexões existem conexões entre as locomotivas para a passagem do gás natural desse vagão que é o vagão tanque para as locomotivas que estão acopladas no trem né então para para a locomotiva né assim os requisitos é que não houvesse perda de desempenho porque potência é uma coisa muito importante na operação ferroviária uma vez que as locomotivas puxam grandes composições né então a potência que vai manter a performance o desempenho transitário né o tempo de trajeto do trem é sistemas de segurança a bordo são muito importantes e a flexibilidade tanto para rodar com o gás natural liquefeito ou até com o gás comprimido existe a possibilidade de fazer um vagão tanque com o gás comprimido somente como o gás comprimido não tem um grande volume de gás em relação ao liquefeito a autonomia seria menor então normalmente a opção pelo gás liquefeito é uma opção de autonomia é uma opção econômica na hora que você vai fazer a tua operação ferroviária né nesse vagão tanque de gás liquefeito que nós chamamos de tender no meio ferroviário né ele fornece o gás natural já vaporizado né para locomotiva então a conexão com a locomotiva já passa do vagão para a locomotiva o gás já vaporizado né em diferentes sistemas de pressão requeridos por cada tipo de locomotiva né e o vagão tanque ele tem um equipamento que converte né o gás natural o liquefeito em gás nos volumes necessários para manter a potência da locomotiva né locomotiva tem níveis de potência nas taxas de substituição requeridas para a operação da locomotiva e também os vagões tem sistemas de segurança a bordo tá eu vou prosseguindo na apresentação se alguém tiver alguma dúvida aí por favor aí pode a qualquer momento interromper aqui que a gente pode esclarecer é o próximo por favor então olhando o que seguiam os equipamentos as funções né então o gás é armazenado de forma líquida para aumentar a autonomia né então a função do vagão tender né do vagão tanque tender é armazenar armazenar o gás natural liquefeito converter o líquido em gás e controlá-lo criar a pressão necessária para enviar para locomotiva enviar o gás para a locomotiva e detetar qualquer fuga ou incêndio né quais equipamentos que nós temos no vagão tender um vaporizador para converter o gás líquido em gás um sistema de controle computadorizado para fazer a gestão dessas taxas de demanda e bombas ou um sistema de pressão para fazer o envio do gás natural do vagão tender para a locomotiva né a locomotiva recebe o vagão o gás natural do vagão tanque faz a combustão numa mistura de gás natural e diesel é importante ressaltar que nessa tecnologia para os motores de diesel ela mantém um percentual de diesel que o diesel funciona como se fosse a vela de ignição num ciclo de motor de gasolina então existe uma combustão mista né em que o gás natural é admitido pelo motor diesel e no final da compressão é injetado diesel para fazer a combustão do gás natural a locomotiva controla essa taxa de substituição do diesel né também é importante ressaltar que essa locomotiva ela não é cativa ao gás natural ela funciona com os dois combustíveis né então ela pode funcionar com 100% do diesel ou com gás natural numa taxa de substituição até de 80% na locomotiva nós temos sistemas que detectam qualquer fluga ou incêndio né e a locomotiva tem uma comunicação com o vagão para suportar o sistema do vagão time na locomotiva são colocadas conexões detetores de vazamento e sistemas de controle próximo por favor como é a linha do tempo do nosso desenvolvimento né nós no início de 2012 nós montamos um cilindro único né nós pegamos um motor diesel né de um cilindro somente né foi montado especificamente para esse para esse teste né foi feito no estado de Nova York e o objetivo dessa análise era utilizar a combustão dentro do cilindro maximizar a taxa de substituição do óleo diesel pelo gás e também fazer uma investigação inicial de detonações que podem acontecer na combustão de gás natural no motor diesel o próximo passo a gente fez testes de motores que é complexo onde a gente mapeou o desempenho a gente validou as emissões a gente fez uma estratégia de deteção e mitigação de detonações e passamos para o seguinte passo que seriam as demonstrações já em aplicações em ferrovias nos Estados Unidos onde a gente acoplava a gente vê o vagão tanque no meio esse branco e laranja acoplado às duas locomotivas então ele está alimentando simultaneamente as duas locomotivas com gás natural então a gente fez a aplicação no mundo real desenvolveu a interface de conexão com o vagão tanque e fez a operação em trens e a partir de final de 2015 a gente entrou em linha de produção é um produto que está no mercado desde 2015 e que tem ferrovias que tem utilização tem frotas e locomotivas dedicadas a combustão do gás natural o próximo por favor aqui as modificações que são feitas na locomotiva então no motor diesel são feitas adequações para mudar a taxa de compressão para o gás natural são feitas adequações no sistema de controle sensores são colocados no motor diesel para detectar detonações a tubulação da admissão do motor diesel é adequada para o gás natural foi desenvolvido um componente novo e o sistema de combustão há um controle da temperatura dos gases de escape então na figurinha do lado a gente percebe que o gás natural é admitido junto com o ar pela bola de admissão e o injetor injeta óleo diesel para fazer para fazer a combustão do gás natural foram desenvolvidas as interfaces com maneiras para fazer a conexão para o gás natural entre o vagão tanque e foi criada uma tubulação específica para o gás natural com algumas válvulas de controle reguladores de vazão filtros na linha do gás natural o próximo por favor então qual que é a situação atual do projeto os produtos os requisitos de produto que eram segurança e confiabilidade a gente não poderia prejudicar a confiabilidade da locomotiva porque isso prejudica a operação então são requisitos que eles foram comprovados nesses anos de operação que a gente teve todas as operações com gás elas são visíveis no computador de bordo da locomotiva que avisa todas as exceções as anomalias que possam ter todos os sistemas de bordo de segurança para evitar situações inseguras são transparentes também para o operador e como eu falei é uma operação flexível para diesel gás natural liquefeito gás natural comprimido e o objetivo sempre foi na combustão maximizar a taxa de utilização do gás natural com relação a potência da locomotiva demonstrou mesmo o desempenho de óleo e diesel é diferente do que acontece nos automóveis que é uma perda de potência que a gente manteve a potência máxima são locomotivas de 4.500 HP e a confiabilidade do sistema como um todo foi comprovada nós já temos mais de 6 milhões e meio de quilômetros percorridos por locomotivas nesse modo de diesel com gás natural e a taxa de substituição do óleo diesel de 80% isso depende um pouco do ciclo de trabalho pode ter uma variação mas era dentro do que era esperado pelos nossos clientes nessa operação ferroviária que a gente implementou nos Estados Unidos então essas são as informações principais se houver alguma dúvida eu posso esclarecer agora espero ter contribuído aí com as informações que em relação a locomotiva que vocês desejariam conhecer qualquer coisa também estamos à disposição muito obrigado pela explicação agora eu passo a palavra ao Pedro Magalhães Bifano diretor-presidente da companhia da Gasmig tá precisando ligar o áudio do Pedro já boa tarde uma vez deputado Gustavo Mitter deputado João Leite apresentação do Luiz foi muito boa entendeu é tecnicamente e esse que o nosso caminho que a gente nós teremos de percorrer entendeu é trabalhar com o GNC é que o o GNL é muito caro você gasta um real para compactar o gás eu acho e nós já temos em Minas Gerais uma estação de GNC em Barbacena tem outra em Patinga outra em Bertim vamos construir agora também uma em Poço de Caldas e assim poderemos construir outra onde for necessário é onde que nós vamos compactar o gás e levar esse é um projeto não tem outro para tomar um projeto muito bem feito parabéns pelo projeto que vocês apresentaram e deputado João Leite aproveitando essa oportunidade que nós estamos reunidos aqui nesse momento eu queria fazer um apelo a você ao Gustavo e os deputados da Assembleia no passado Itamar Franco fez um decreto onde não poderia vender a Copasa nem a Semig decreto eu acho que muito justo é que eu falo o seguinte a Semig é para Minas Gerais igual a Petrobras é para o Brasil entendeu eu acho que nós não podemos abrir mão da Semig mas eu acho que a Gasmig pelo novo mercado de gás agora o mercado livre de gás eu faço um apelo a vocês quando em 2005 o AES fez um decreto colocando a Gasmig na mesma condição da Semig e da Copasa nós deveríamos mudar isso na Assembleia através da Semig a Gasmig hoje ela tem a necessidade de tornar uma empresa privada para ter poder de concorrer com o mercado não só para levar gás para Minas Gerais mas concorrer com as empresas que estão em Minas Gerais hoje a Gasmig está perdendo o segundo maior consumidor para a própria Petrobras que nós não temos condições de concorrer com o monopólio então a Gasmig vai ter uma necessidade de se tornar-se uma empresa privada isso seria ótimo para não só para o consumidor mineiro ótimo para o Estado nós poderíamos construir-se junto a Assembleia aonde vocês Assembleia mudaria esse decreto que é até inconstitucional que decreto não pode é força de lei que 50% da venda da Gasmig seria investido em gasodutos em Minas Gerais seria assim o deputado pela sua força que você tem na Assembleia a sua história seria muito bom através de você entendeu já conversei até com o deputado João Magalhães entendeu eu acho que vocês juntassem se fizessem isso seria ótimo em Minas Gerais aonde que a gente poderia hoje teve dentro da do projeto da Leto Brás entendeu da provisação da Leto Brás foi aprovado que Minas Gerais na área da Sudene aonde que tem gás hoje tem o benefício de construir uma termoelétrica ou diversas até um giga quem é que é um giga são três 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 Marias em Minas Gerais funcionando termoelétrico 24 horas com energia garantida então você poderia ter hoje um investimento você vai imaginar hoje ali governador Valadares poderia ter uma termoelétrica em montes escravos entendeu mas para que isso aconteça nós temos que ter investimento privado entendeu da iniciativa privada então seria muito bom não só para esse projeto para todos estou mudando de lugar que está chovendo aqui em Brasília porque estou aqui em Brasília onde que eu estava falando e ter essa abertura de capital hoje da gasolina entendeu mas estão de parabéns eu acho que o projeto está aprovado conta com a Gasmig para apoiar vocês nesse projeto da recuperação das memórias de Minas muito mais muito obrigado por estar aqui participando com vocês muito bem apresentação presidente Pedro Magalhães ela está disponível o senhor fará apresentação eu acho que não precisa a apresentação que ele tinha que fazer técnica da locomotiva que é o mais importante e a gasolina onde que vocês colocaram que seja de caminhão que seja pelo gasoduto a gente vai acompanhar o projeto seu vocês contam com todo o apoio nosso muito bem presidente em relação às estatais o que a Assembleia votou há muitos anos atrás como o senhor lembrou que para acontecer a privatização das empresas é necessário um referendo é isso que na verdade não é um decreto a constituição do estado que foi alterada para que as empresas de alguma forma fossem protegidas e pode perfeitamente ser feito mas é necessário um referendo tanto que agora o governador imaginava em mandar uma emenda à Assembleia Legislativa para a mudança na constituição dessa exigência eu indago aos assessores que estão aqui que poderiam contribuir pois não pois não mas na época da lei do que o Tamar que fez só incluía a Semig e a Copasa aí depois o governador Oeste fez um decreto o decreto não tem força de lei ele é constitucional mas aí você teria de percorrer entrar no judiciário pedir e dar com a Adin entendeu então a Assembleia mesmo hoje tem esse poder então eu acho que eu estou falando poderia ter uma negociação aonde que 50% desse dinheiro da venda da Gasmig ficaria para investimento em gasodutos para levar o gás em Minas Gerais seria muito bom não só para a Gasmig para disputar um mercado livre de gás em igualdade por todas as empresas do mundo que está chegando mas seria bom para Minas Gerais e nós teríamos eu acredito em 2 bilhões de reais para ampliar a rede gasodutos de Minas Gerais tá bem muito obrigado pelos esclarecimentos eu indago aos diretores que acompanham se gostariam de fazer uso da palavra por favor é o William não é? William Alves de Souza gerente de engenharia automação e sistemas da distribuição o CEMIG e o Gasmig tá correto? boa tarde deputado boa tarde boa tarde a todos que aqui estão presentes e que nos acompanham eu venho trazer aqui uma assim eu venho trazer aqui uma informação mas consistiu um pouco mais aí a questão da participação da CEMIG eu venho trazer a informação da distribuidora nós estamos engajados também no fornecimento de energia na questão de todo atendimento a um projeto tão relevante quanto esse então venho aqui trazer a a palavra do nosso diretor da distribuição representando tudo o que for necessário para que nós tenhamos um sistema elétrico que atenda também a essas unidades de desse projeto nós estamos à disposição temos no projeto particular uma fonte muito próxima e robusta para atendê-los e podem contar conosco também nessa frente aí porque imaginar que um projeto desse na robustez que está sendo colocado ele vai necessitar sim de energia elétrica e aqui nós nos colocamos à disposição para que possamos atendê-los também é isso deputado obrigado obrigado William os outros que acompanham gostariam de fazer uso da palavra trazer alguma informação importante dos dois que estão aí um de cada vez gente tá bem obrigado eu vou passar a palavra então a doutor André Luiz Tenuta Azevedo diretor da ONG TREM que faz parte da frente ferroviária do estado de Minas Gerais só tem a palavra Alô Alô Boa tarde a todos Boa tarde deputado Boa tarde deputado Gustavo Mitri o nosso Márcio Cambossu deputado ex-deputado da casa ao William aqui da Semig aos amigos aqui da plateia aos nossos eternos e eficientes colaboradores aqui da da Assembleia e a todos que estão nos acompanhando bom eu eu e o Luciano montamos uma pequena apresentação sobre o que a gente imaginou quando se quando esse tema começou a se solidificar o uso do gás na em ferrovia a gente fez uma pequena reflexão que a gente gostaria de compartilhar com vocês aí nesse momento bom isso pode passar o primeiro o primeiro slide por favor o o próximo por favor isso na verdade a a ferrovia ela teve tem até hoje diversos tipos de tração né historicamente ela começa com o diesel depois do diesel veio o elétrico perdão 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 historicamente ela começa com o vapor que começou em 1820 e poucos na Inglaterra na virada do século a gente já tinha vários trens funcionando principalmente em circuitos urbanos ou de pequena dimensão entre cidades elétricos e mais adiante que surge a tração diesel né no caso do diesel existem diversos sistemas subsistemas né que é a forma como você vai transformar a rotação do motor diesel como você vai jogar isso na roda do trem então nós temos grandes três grandes sistemas é uma transmissão mecânica da rotação do motor para a rotação da roda um sistema hidráulico que faz essa transmissão ou um sistema elétrico que faz essa transmissão ou seja o motor diesel ele gera ele aciona um gerador que gera energia elétrica e essa energia elétrica aciona motores elétricos que estão na roda que estão conectados às rodas da máquina pois bem essa transmissão elétrica é a mais difundida delas é a que vingou é a que é operada é a que existe naquelas naquelas locomotivas por exemplo que foram apresentadas mostradas nos slides da apresentação elétrica o que tem dentro daquela locomotiva tem um gerador elétrico que gera energia que é usada por motores que estão conectados à roda do da locomotiva então para essas para qualquer locomotiva diesel elétrica funcional ou se a gente quiser qualquer fazer qualquer alteração nessas máquinas tudo que nós precisamos é de eletricidade porque quem vai rodar mesmo a locomotiva são motores elétricos acoplados às rodas então nós precisamos de eletricidade pois bem então o motor elétrico em si que está acoplado ele pode ser de corrente contínua pode ser de corrente alternada isso aí tem diversas alternativas eu gostaria de passar o próximo slide por favor o próximo sumiu é esse aí bom então isso inicial esse era o motor a vapor inicial que gerava vapor que tinha um pistão que o vapor tocava o pistão e esse pistão estava diretamente acionando as rodas o slide seguinte a ferrovia começa desse jeito isso aí tirou a humanidade da carroça o vapor a potência desenvolvida por essas máquinas é impressionantemente grande nós temos máquinas que competiam competem com as grandes máquinas diesel elétrica da atualidade impressionante o que se conseguiu com essas máquinas o próximo favor então aí nós temos uma máquina diesel que tem aí no caso um acoplamento mecânico com as rodas certo então é um sistema mecânico que leva a rotação até as rodas só que a vantagem a grande vantagem do diesel é ao contrário do vapor e por aí foi o grande sucesso na substituição do vapor que o diesel você põe a chave na máquina e liga e ele sai rodando o vapor você precisava esquentar são horas de preparação de separar uma máquina a vapor também é complicada etc então o sucesso do vapor se deve a isso e também a forma com que a energia condensada no diesel o volume ocupado pela energia é muito menor do que na lenha a imagem seguinte então esse é um motor muito prático esse é uma locomotiva diesel elétrica moderna tradicional onde você tem um motor diesel girado a algum combustível ali o caso diesel mas na verdade ele está gerando está rodando um gerador que está nesse caso aí tem um sistema de retificação e inversão porque ele vai trabalhar com corrente alternada mas essa corrente então gerada no gerador ela está acionando motores elétricos que estão aí ligados a cada roda pois bem esse é o sistema diesel elétrico o fato da gente ter esses motores elétricos ligados à roda é que dá a versatilidade dessa solução porque o motor elétrico tem um torque muito grande em baixas rotações o sucesso dessa solução de acionamento com o motor elétrico das locomotivas se deve ao torque do motor elétrico mesmo a baixa rotação isso é com zero rotações o motor elétrico já tem torque que é extremamente importante para arrancar a máquina certo coisa que não existe no motor a combustão qualquer o torque só vai aparecer já em altas rotações então o motor convencional ele não consegue arrancar nada com baixa rotação certo ao contrário do motor diesel então o motor elétrico então o que nós temos que fazer a melhor solução para tracionar é um motor elétrico acionando as rodas da máquina bom então o que nós precisamos é eletricidade nós temos que gerar eletricidade certo bom nós temos que disponibilizar eletricidade para esses motores essa é a solução que funciona e por isso que é o sucesso das máquinas diesel elétrico próximo favor então essas máquinas todas fazem trabalho nesse nesse sistema tem um gerador lá dentro que gera energia elétrica aciona motores elétricos aqui na roda pois bem o próximo é claro que você pode ter a energia para os motores elétricos que estão ligados na roda vindo de sistemas elétricos de redes elétricas através de cabos aéreos que é uma solução também perfeitamente válida mas que já é uma solução que depende do cabeamento estar lá quer dizer você já não tem a mobilidade que você teria de um sistema independente o próximo favor então você tem os sistemas de catenárias que tem os cabos aéreos que são sistemas caros e que em geral você não tem eles em todos os lugares é um sistema de catenária para você ser capaz de disponibilizar energia elétrica para os motores elétricos que estão lá na roda pois bem aí você tem por exemplo a gente ouve falar por exemplo dessa locomotiva elétrica da recente da general elétrica que é uma locomotiva movida puramente eletricidade ela não tem motor diesel mas ela tem uma imensa bateria ali dentro aquele azul que vocês estão vendo ali é o compartimento de baterias ele não precisa do cabeamento não tem o gerador diesel elétrico lá dentro para gerar eletricidade mas ele tem um monte de baterias bom então esse é um problema é limpo mas enfim você tem que recarregar essa bateria a cada uso certo então essa solução é uma solução assim com muitas limitações o tempo de recarga os locais de recarga etc então pode ter alguma pode vir a ter alguma utilidade isso aí mas não nos parece ser extremamente versátil o próximo favor esse é um gráfico que tem ele é meio complicado de olhar mas se você comparar com a gasolina a densidade de energia que tem a gasolina e se você comparar por exemplo as baterias são um modo muito ineficiente de armazenar energia você precisa de um volume muito grande de energia de baterias para você armazenar por exemplo você precisaria um volume de bateria cerca de 20 vezes maior para você armazenar a mesma quantidade de energia que tem em um litro de gasolina o diesel ainda mais compacta a energia a quantidade de energia que tem um diesel é maior o volume por volume é maior ainda e a gente tem o gás liquefeito aliás o gás natural comprimido que tem uma densidade de energia que é mais ou menos 40% da densidade da gasolina então não é uma o gás não é um um meio de altíssima densidade de energia quer dizer para você ter o mesmo volume de energia carregar o mesmo volume de energia que você carregaria com uma gasolina você precisa de 60% a mais de volume mas ainda é razoável muito razoável certo o próximo slide por favor então a questão que surge quando você fala em usar o gás em ferrovia a gente pode imaginar imediatamente dois sistemas um sistema embarcado onde o gás viaja com o trem certo que é aquilo que o pessoal da OBTEC apresentou anteriormente você tem um vagão carregando o gás ele carrega o seu combustível esse é o sistema embarcado e tem um sistema estacionado onde você tem um sistema de baterias apenas dentro do coisa que seria por exemplo aquela bateria aquela locomotiva da General Elétrica que foi mostrada anteriormente que só tem bateria ali dentro e que você geraria energia elétrica com o gás para carregar a bateria e pronto aí você não anda com o gás então seriam dois sistemas duas possibilidades eu acho mais interessante mais lógico o sistema em que o gás viaja com o trem certo é o sistema embarcado o próximo slide por favor então a gente gostaria inclusive de fazer uma proposta de um estudo de um projeto piloto que a gente poderia testar num trecho pequeno um trecho experimental entre por exemplo Belo Horizonte Brumadinho que tem cinquenta e poucos quilômetros e seria muito interessante da gente fazer um retrofit dessa automotriz aí por exemplo que não é uma locomotiva não é uma necessidade de uma potência absurda não é um retrofit complicado de fazer porque as potências são pequenas e a gente poderia ter essa máquina que foi originalmente projetada para trabalhar com motor diesel ela não é elétrica essa máquina aí não tem nem motor elétrico nas rodas ela tem um acoplamento mecânico entre o motor diesel aí embaixo dessa máquina tem dois motores diesel e eles são acoplados mecanicamente com as rodas certo então nós faríamos uma proposta de tirar esse motor diesel acoplar motores elétricos na roda certo e gerarmos a eletricidade que esses motores elétricos precisam a partir do gás bom então o slide seguinte por favor isso pode ser feito por exemplo com o sistema embarcado o que é um sistema embarcado essa é a mesma eletorina do mesmo tipo de coisa daquela imagem anterior nós podemos fazer um teste numa máquina dessa exatamente essa máquina também tem motor diesel por baixo tirar o motor diesel nós embarcaríamos um reservatório de gás um gerador elétrico que funciona apenas com o gás ele é projetado para funcionar queimar gás natural existe no mercado brasileiro pelo menos duas fábricas nacionais que fabricam geradores elétricos que funcionam exclusivamente 100% com gás natural e instalaríamos motores elétricos nos truques que acionariam então movimentariam a máquina bom isso é chamado de retrofit e isso eu queria dizer para vocês que isso não é uma novidade isso já foi feito n vezes em outros sistemas por exemplo tem muitos ônibus no Brasil muitos caminhões no Brasil que tiveram o motor diesel retirado colocaram colocaram motores elétricos nas rodas puseram geradores ou baterias ou os dois dentro do veículo e esses veículos passaram a andar então a partir de energia elétrica gerada internamente ou armazenada internamente bom então esse seria um sistema embarcado próximo favor um sistema estacionário é o que a gente falou nós vamos ter um depósito de gás que geraria energia elétrica e o trem chegando no final da linha ele pararia e seria recarregado bateria esse seria um sistema chamado estacionário o próximo o próximo slide no sistema estacionário se a gente partir para esse sistema estacionário entre Belo Horizonte e Brumadinho nós teríamos que ter duas estações de recarregamento das baterias uma numa ponta e outra na outra ponta dá até para você ter um sistema de baterias que aguenta ir e voltar a Brumadinho é possível só que o preço a quantidade de bateria dobra o preço e o preço dessas baterias de armazenamento dessas energias não são pequenos mas enfim são possibilidades isso são possibilidades o próximo slide por favor a vantagem desse sistema mesmo num sistema estacionário que exige o que? que exige um tempo de parada grande para você recarregar baterias é que em ferrovia normalmente em operações ferroviárias nós temos horários principalmente no caso de passageiros nós temos horários muito bem determinados então você tem a possibilidade de programar as recargas de bateria com grande facilidade e em função dos horários então o próximo slide a gente fez uma estimativa se a gente instalar um motor se a gente instalar um reservatório numa litorina daquelas que vocês viram se quiser fazer um experimento numa máquina daquelas que nós temos várias em Minas Gerais paradas abandonadas enferrujando algumas já estão até sem o motor diesel então seria o caso só de acoplar os motores elétricos a gente fez uma estimativa que com uma cesta de estocagem de nove cilindros ali tem uma cesta de estocagem com 12 cilindros mas com nove cilindros que é uma cesta que armazenaria 450 cerca de 450 metros cúbicos de gás e um gerador gás elétrico gás elétrico embarcado então uma cesta de armazenagem de nove cilindros daqueles amarelinhos e um gerador embarcado o menor desses geradores aí dessa fábrica né um gerador de 250 kilowatts daria para ir e voltar a Brumadinho duas vezes ir e voltar duas vezes a Brumadinho com apenas nove cilindros de gás daqueles ali certo então nos pareceu uma uma situação muito favorável isso daria para ir e voltar uma vez e meia a sete lagoas por exemplo sem recarga extremamente interessante nós temos gás aqui temos gás em sete lagoas bom eu queria talvez o último slide aí que é esse aqui que nos sistemas embarcados então que está muito fácil de a gente fazer um experimento é o chamar nós temos duas alternativas então é o gás elétrico direto aqui nas locomotivas a gente fala de diesel elétrico aqui nós estamos falando de um gás elétrico nós temos o depósito de gás lá tem o depósito de diesel tem o tanque de diesel aí nós temos um gerador que gera energia elétrica que funciona com o gás certo lá eles tem um gerador elétrico que funciona com diesel e os motores acionando os motores elétricos estariam colocados no truque então esse é um gás direto isso é lá naquelas locomotivas diesel elétrica que vocês viram é isso aí que existe agora nós poderíamos ter uma solução híbrida onde o gás geraria a energia elétrica que seria armazenada em baterias e das baterias para os motores qual é qual é o diferencial dessa solução o diferencial dessa solução é que ela permite você ter um gerador elétrico de muito menor potência do que o gerador que se você precisa para acionar direto os motores diesel a relação normalmente é de um terço a um quarto da potência porque esse motor diesel gás esse motor gerador na segunda alternativa ele funcionaria direto sempre recarregando a bateria independente de qualquer uso que tenha sendo drenado da bateria certo então essa é uma solução muito interessante para veículos que seriam motorizados a partir do gás certo eu gostaria de eu vou pedir para eu gostaria de apenas fazer um comentário aqui quando a gente está aqui com o pessoal da CENIG aqui na na casa lembrar o seguinte que Minas Gerais já teve uma a linha entre Belo Horizonte e Divinópolis era eletrificada nós íamos de trem elétricos de Belo Horizonte a Divinópolis trem elétricos com catenária que foi uma instalação que custou uma fábula de dinheiro e que num certo momento foi arrancada existia a linha linha eletrificada entre Barra Mansa Lavras e Ribeirão e Ribeirão Vermelho era eletrificada eu não sei se a linha eletrificada ia até Angres dos Reis eu acho que não ia até Angres dos Reis mas de Barra Mansa a Lavras ia certo quer dizer a gente está em ferrovias nós estamos definitivamente andando para trás nesse país há muito tempo é andando para trás mesmo certo então a CEMIG ela a questão da eletrificação de linhas é uma grande possibilidade é um grande mercado de energia é a eletrificação de linhas isso não é novidade nem foi novidade aqui nem em Minas Gerais é o fato que nós andamos para trás certo e eu pedi para para Mariana ali colocar uma uma foto aí de uma máquina que está parada ali no orto põe ela aí Mariana por favor essa máquina olha olha essa máquina essa máquina eu eu já sonhei várias vezes com essa máquina arrumada essa máquina é uma diesel elétrica o que que significa tem um motor diesel lá dentro um gerador elétrico e motores elétricos nas rodas certo pois bem essa máquina é uma máquina histórica mas ela está desse jeito aí ali no orto nós poderíamos por exemplo dar uma uma arrumação nessa máquina retirando o motor diesel que está lá retirando o gerador que está lá e colocando por exemplo dois grupos geradores a gás menores lá dentro cabe tudo aí dentro nós teríamos uma máquina não de 3.000 HP como essa era como foi mas uma máquina de 1.000 HP ora uma máquina de 1.000 HP dá para você puxar composições de passageiro com o pé nas costas certo então nós não precisamos só estar focado no uso do gás em máquinas de altíssima potência 4.000 5.000 6.000 HP eles têm lá o seu mercado mas nós temos também a necessidade de máquinas de potência menor porque não adianta a gente dar um tiro de canhão para matar um mosquito se a gente quer puxar uma composição de passageiros com 6 carros de uma cidade a outra é uma burrice colocar uma máquina de 5.000 HP para fazer isso quando a gente faz com isso a velocidade qual seria a velocidade dessas máquinas igual a máquina normal perfeitamente não tem limitação o único sistema que tem limitação é o sistema hidráulico esse consegue ter muita força mas não tem velocidade o sistema elétrico o sistema de vapor eles são e o diesel são perfeitamente tem velocidade tem torque tem tudo pois bem então essa é uma máquina se a SEMIGO a GASMI quiser fazer uma coisa de repercussão ah eu quero dizer o seguinte essas adaptações de carros automotrizes ou de uma máquina dessa com gás natural seria uma primeira mundial ninguém fez isso ainda no planeta eu desconheço por exemplo alguém que pegou uma máquina dessa tirou o gerador original colocou geradores menores baseado a gás o que era um grandão nós vamos pôr dois menores qual é a vantagem disso se um é defeito o outro continua funcionando se você tem só um gerador grandão aí dentro se ele der defeito a máquina está parada a máquina não faz mais nada e a possibilidade de você se você usa geradores comerciais como são esses de de gás elétrico são geradores de prateleira se eles der defeito você tira um para o outro enquanto o outro vai para manutenção você não para a máquina você não precisa parar a máquina então arrumações de máquinas como essa podem ser feitas desse jeito motorização ou revamps de litorinas e carros automotrizes de passageiros podem ser feitas com gás dentro daquele daquele sistema de embarcado sem problemas mas nenhum foi feito no mundo ainda então se a gente quiser realmente fazer alguma coisa que tenha uma repercussão grande nós podemos começar ou por exemplo uma máquina dessa ou por uma litorina passando ela para ser movimentada com gás então isso tudo aí está para a gente fazer basta criar coragem de fazer certo e nós vamos estar abrindo aí nesse momento uma avenida de coisas para fazer certo então é isso a mensagem é essa possibilidades são muitas que se abrem a partir do gás sendo disponibilizado para esses projetos muito obrigado pela oportunidade desculpe muito obrigado professor André Tenuta Azevedo ainda com as informações com com o nosso presidente da GASMIG Pedro Magalhães nosso professor Gustavo Machado aqui imbatível viu gente levantou toda a história aqui nós começamos com a PEC 50 em 2001 consultor Rodrigo participou também muito bem o autor foi o governador Itamar Franco alterou a redação do artigo 14 da Constituição do Estado estabelecendo condições para alienação de ações cisão alteração na estrutura societária de empresa pública sociedade economia mista e para privatização da CEMIG e da Copasa depois em 2004 a primeira signatária foi a deputada João Moraes o capte da emenda da emenda da Constituição é disposto sobre a realização de referendo para desestatização de empresas distribuidoras de gás canalizados e da outras providências portanto o governador Itamar Franco ele propôs o referendo para privatização da CEMIG e da Copasa e uma outra emenda constitucional em 2004 a deputada Jô Moraes propôs a inclusão da GASMIG está aqui está aqui toda aí ó o parágrafo 17 do artigo 14 a desestatização de empresa de propriedade do Estado prestador de serviço público de geração transmissão e distribuição de energia elétrica de distribuição de gás canalizado ou de serviço de saneamento básico autorizado nos termos desse artigo será submetido a referendo popular então está aqui na verdade não é um decreto está na Constituição do Estado de Minas Gerais todas as duas propostas da CEMIG da Copasa e da GASMIG se encontram hoje na Constituição que é o voto com o maior número de deputados para aprovação é uma emenda constitucional que recentemente essa comissão teve a iniciativa que autoriza dentro dos limites do Estado de Minas Gerais operação ferroviária qualquer empresa já temos a ferrovia sul-mineira que quer operar de Varginha Lavras uma short line como gosta de dizer nosso professor André Tenuta Azevedo eu estou aproveitando a presença do nosso vice-presidente aqui nós concoro com a presença do deputado coronel Henrique e nós temos alguns requerimentos queria só pedir um pouco de paciência votaremos alguns requerimentos da comissão aproveitando esse coro já que o nosso vice-presidente tem uma agenda em São Lourenço que é a agenda ruim gente lá perto do lago as águas estão assinados pelos deputados Gustavo Midri coronel Henrique e deputado João Leite o primeiro requerimento é que seja realizado a audiência pública dessa comissão para debater o financiamento voltado para retomado do transporte de passageiros por linhas férreas tanto os com características turísticas quanto os de caráter regular o outro requerimento seja encaminhado ao procurador do ministério público federal doutor Fernando Martins a recomendação conjunta PJ CPPC de 11 de 2018 do ministério público do estado de Minas Gerais e as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade conhecer os projetos de trens turísticos que constam no plano estratégico ferroviário do estado de Minas Gerais elaborado pela fundação Dom Cabral justificação a prefeitura de Itabirido estaria transformando a linha férrea que passa pelo município em uma avenida impedindo a reimplantação futura do trem entre Belo Horizonte e Ouro Preto e em desacordo com a legislação e com a recomendação do ministério público de Minas Gerais citada necessárias a paralisação dessas obras em benefício do transporte ferroviário e do povo mineiro também dos três deputados seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade CEIFRA pedir de providências para que seja solicitado junto à fundação Dom Cabral a realização de um estudo de viabilidade econômica a respeito de um trem turístico entre os municípios de Belo Horizonte e Catas Altas o outro requerimento seja realizado audiência pública para dar conhecimento dos estudos de modelagem econômica feitos em parceria com o Banco Mundial BID para implantação de ferrovias no âmbito do Estado de Minas Gerais estará presente a Codemig reunião recente da Codemig com o Banco Interamericano e com o Banco Mundial saiu a proposta então desse estudo mais avançado até do que o estudo feito pela fundação Dom Cabral Último requerimento que seja realizado audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater com a Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais acerca de como estão as investigações que apuram os furos de ferro Guza ao longo da linha férrea na Grande BH entre os bairros Calafate em Belo Horizonte e Vila São Paulo em Contagem e que estaria sendo revendido de maneira clandestina em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos indago sua excelência nosso caríssimo deputado Coronel Henrique se deseja fazer uso da palavra sim senhor presidente tem a palavra a excelência prezado presidente deputado João Leite vice-presidente deputado Gustavo Mitre os demais convidados dessa audiência pública parabenizar a todos especialmente ao nosso líder deputado João Leite pela brilhante condução desses temas é sempre bom reviver a história das nossas ferrovias e saber que temos muita tecnologia hoje envolvida o governo federal já deu demonstrações de apoio em contexto a esse nosso modal ferroviário que é um sonho de todos dessa comissão e também o governador do estado governador Zema com a criação da superintendência das ferrovias fazendo valer prezado presidente o sonho e as metas dessa comissão também chefiadas por vossa excelência nesse objetivo de devolver Minas Gerais aos trilhos eu gostaria antes de devolver a palavra registrar aqui a presença do vereador Erivelto lá de Bom Jardim de Minas e eu falo deputado João Leite que o Erivelto ele é ele é um carioca que está em Minas Gerais graças às ferrovias foi com a sua família lá para Bom Jardim de Minas com 3 anos de idade e ele e vossa excelência tem algo em comum foi atleta profissional de futebol começou lá no Tupi de Juiz de Fora e depois foi profissional pelo Vasco jogou no Vasco da Gama fazendo também essa referência falei que ele deveria vir aqui para ver um colega de profissão como jogador de futebol e um colega de profissão hoje como parlamentar a presença do Erivelto aqui é uma grande alegria para mim eu digo que são os parceiros que nós temos construído nessa vida então são essas boas são essas boas coisas que Minas Gerais que a história das ferrovias trazem para o nosso estado percorrendo esses cantos de Minas Gerais deputado João Leite eu me lembro que nesse trajeto ali de Bom Jardim eu passava por ali quando vinha de Resende servia na Academia Militar das Agulhas Negras e chegava em Minas Gerais ali por Passa 20 na fronteira ali Bocaina de Minas chegava para o Bom Jardim depois São Vicente de Minas Má de Deus São João del Rey até chegar em Belo Horizonte ou então ir para Barbacena então esses caminhos lembra os caminhos do trem que deputado Gustavo Mitre é um defensor que essa comissão é uma defensora e nós temos além dessa possibilidade desse modal tão importante para gerar riqueza gerar emprego e renda através do turismo através do transporte de cargas mas eu penso que o trem em Minas Gerais tem uma relação muito maior do que simplesmente isso eu acho que valorizar a nossa história valorizar as nossas coisas nós teremos que passar obrigatoriamente pela valorização do trem pela valorização das ferrovias porque só assim conseguiremos construir um Estado e uma nação forte valorizando seu passado valorizando seus heróis e valorizando a nossa história então seu presidente devolvo as palavras sempre parabenizando e pode contar sempre com a minha presença com o meu apoio aqui na comissão pró-ferrovias mineiras do Estado de Minas Gerais devolvo a palavra muito obrigado deputado coronel Henrique isso traz esse presente para nós um ex-companheiro do futebol Erivelto muito bem-vindo aqui a comissão muitas vezes Erivelto algumas pessoas acham que será que esse pessoal que jogou futebol está preparado para entrar na política não é? e tem algo que eu aprendi depois de ter encerrado minha carreira eu fui fazer o curso do sonho da minha vida que era história e eu lembro de algo que a história fala para todos nós que se chama conhecimento de mundo se tem uma carreira que a gente muito cedo conhece o mundo é a carreira de jogador de futebol de atleta como um todo eu sou casado com uma atleta que conhece Japão Rússia China viajou o mundo inteiro como atleta não é? e é uma alegria vê-lo aqui e você também agora terminada a carreira representando a sua população sucesso viu? está muito bem acompanhado o único problema que o homem é coronel o homem é coronel eu por exemplo só fui soldado do exército então a gente está sempre debaixo do mando do nosso comandante seja muito bem-vindo viu? deputado Gustavo Mitre tem agenda em São Lourenço tem agenda ruim cidade maravilhosa suas palavras aí imagino que o senhor já está atrasado obrigado por ter permanecido mas o requerimento é seu também claro boa tarde a todos muita honra em recebê-lo Elivelto você já deu para para notar como é que funciona aqui um coronel um soldado e e e alguém aí que não tem nenhuma patente né então nós somos continência para todos os lados mas com muito gosto parabéns presidente por essa mais por esta audiência também tão expressiva muito bom ver esta comissão seguindo um rumo natural cada dia melhor né presidente hoje a gente escutando aí GASMIG CEMIG nosso André Tenuta que já faz parte da comissão todos remando na mesma direção e demandas de linhas ferras de todo o estado mostra que estamos no caminho certo que sempre estivemos no caminho certo mas com olhares distintos do que estão sobre nossa comissão hoje e sobre a malha ferroviária brasileira hoje né então eu acho que isso muito nos invaidece e mostra que estamos no caminho certo e que os trens estão voltando aos trilhos eu peço desculpa vou me ausentar vou a São Lourenço espero dar uma caminhada por volta de 6 da manhã lá se Deus quiser na orla de São Lourenço antes de de uma agenda intensa em São Lourenço e de lá vou a Lavras então muito obrigado pela palavra e que tenhamos aí um restante de reunião proveitosa muito obrigado muito bem muito obrigado leve a Lavras um grande abraço ao nosso companheiro César Mori e com a luta dele lá para a escola ferroviária interessante na sexta-feira eu estive em Além Paraíba e Além Paraíba caríssimo doutor Tenuta em Além Paraíba nós temos uma escola ferroviária fechada e animei muito lá as pessoas para termos abertura novamente a reabertura da escola ferroviária de Além Paraíba nem sabia que lá tinha existido uma escola ferroviária mas na fala do doutor Tenuta eu fiquei lembrando da minha infância em Belo Horizonte os trólibos todos que estão aqui são muito jovens não lembram dos trólibos eu fui ver trólibos de novo eu tenho uma filha que mora em Vancouver no Canadá os trólibos continuam lá os bondes continuam em Lisboa em Londres e nós fomos passando asfalto em cima dos trilhos tiramos os trólibos é algo assim impressionante não é? tem gente que às vezes fala assim pois é às vezes eu fico falando de trem fica uma coisa do passado eu falei não trem é do futuro imagina nós estamos reunidos aqui para falar de outros combustíveis não é? estamos falando de avanço de novas tecnologias a Uabtec aqui presente então é uma audiência importante e que eu enxergo é o futuro é para frente não é? a apresentação do professor Tenuta nos mostrou aí como que nós temos possibilidades e vemos uma locomotiva totalmente abandonada e olhando para ela ele começou a descrever o que ela pode ser ela é o futuro não é? com outra energia levando ela à frente nós temos com muito prazer nos acompanhando também remotamente participando o Valdimir Teles Filho assessor técnico do CREA de Minas Gerais representando nosso caríssimo presidente Lúcio Fernando Borges presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais o CREA desde sempre conosco e eu queria passar a palavra então ao Valdimir os primeiros companheiros aqui na comissão eu concedo a palavra a ele que nos acompanha de maneira virtual você está a posto Valdimir o seu microfone está fechado Valdimir enquanto o Valdimir se apresenta aí eu queria passar a palavra então ao professor Antônio Augusto Moreira de Faria professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Minas Trilhos professor Antônio Augusto tem a palavra boa tarde boa tarde a todas e todas eu gostaria de fazer uma pergunta ao engenheiro da UAPTEC relacionada com o fato de que locomotiva a gás tem cerca de 60 anos a década de 1960 nos Estados Unidos a Union Pacific usou algumas durante algum tempo mas isso passou um pouco de tempo eu gostaria de saber do engenheiro quais foram as razões do insucesso das locomotivas a gás naquele primeiro período naquele período inicial seis décadas atrás e agora com todos os notícias avanços mecânicos microeletrônicos etc quais as principais principais recursos utilizados pela UAPTEC para superar os problemas que houve na primeira geração de locomotivas a gás 60 anos atrás muito obrigado professor Antônio Augusto Luiz Roman gerente de produto da UAPTEC está conosco a Márcia eu vejo a Márcia você responderá a Márcia tem a palavra Márcia Gomes e corrigindo que nós somos agora UAPTEC não é GE mais né explica os nomes para a gente explica os nomes para a gente Márcia bom os engenheiros que estão aqui devem se lembrar da guerra das correntes no século 18 entre Tesla e Westinghouse e o Thomas Edison o inventor da lâmpada o Thomas Edison é o fundador da GE foi o fundador da GE e o George Westinghouse é o fundador da UAPTEC eles brigavam brigaram muito lá em 1800 alguma coisa por questão das correntes e agora a gente une os dois entre o UAPTEC e GE a gente pega o Thomas Edison e o George Westinghouse e une as duas empresas foi isso que aconteceu no início em 2020 a gente uniu UAPTEC e GE então hoje a gente não tem jamais a DI Transportation a gente tem a UAPTEC que é Westinghouse Airbrake Technologies então hoje somos todos UAPTEC aqui em Minas Gerais bom eu não tenho resposta para a pergunta do professor infelizmente o Roma ele teve que se ausentar porque ele tinha uma outra reunião e ele teve que sair e ele sabia que tinha várias perguntas técnicas para ele mas eu deixo aqui à vontade o meu e-mail vou deixar aqui no chat para poder me enviar esses questionamentos e eu passo para ele e devolvo para vocês mas eu não tenho resposta infelizmente eu não conheço esse primeiro projeto eu tenho 20 anos de GE e trabalho com locomotivas mas esses dados com relação a primeira geração de locomotivas a gás eu infelizmente não tenho bem Márcia você pode permanecer aí professor André Tenuta tem uma pergunta para você também claro talvez você saiba responder acho que certamente saberá esses testes que o Luiz Roma nos informou que foram feitos eles foram feitos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos ou nos dois locais liga o microfone por favor Márcia abra abra o seu áudio abriu agora sim não infelizmente não esses testes não foram feitos aqui no Brasil foram feitos essa solução ela foi desenvolvida nos Estados Unidos mas nada impede que a gente possa trazer para o Brasil nós temos uma equipe de engenharia aqui na UAPTEC a gente já está falando em locomotivas híbridas que são locomotivas a bateria e nada impede que a gente possa trazer essa solução a gás para o Brasil ela foi desenvolvida lá foi testada lá e já tem algumas locomotivas rodando lá o grande problema da locomotiva a gás se o Roma estivesse aqui talvez ele pudesse dar mais informações é a liquefação e os pontos de abastecimento desses vagões tender sabe então como é a logística como é que a gente tira o gás por exemplo de uma plataforma de gás da Petrobras lá no meio do mar como é que a gente traz esse gás liquefeito para o continente e leva isso para as ferrovias porque as locomotivas elas estão fixas lá nessas ferrovias não são como carros que saem e tem mobilidade então era o maior questionamento por isso que os testes não vieram para cá mas nada impede da gente trazer nada impede é um kit professor é um kit de conversão na verdade a gente não precisa desenvolver uma locomotiva a gás a gente pega uma locomotiva elétrica instala um kit de conversão de gás nela muito bem conversava aqui com o professor André Tenuto e estamos lembrando aqui da apresentação da GASMIG e mostrando os pontos de distribuição que a GASMIG tem e na verdade aquele gás retirado da plataforma ele vem por gasoduto não é isso mesmo? o William pode falar como são esses pontos de distribuição como como vem de campos esse gás quem? por favor por favor temos pode ocupar uma das cadeiras aqui e usar o microfone não aqui por favor vamos fazer uma foto bonita sua por favor seu nome completo pode utilizando o microfone por favor fale tudo no microfone para a gente ter o registro por favor com licença boa tarde a todos é um prazer estar aqui representando a GASMIG acompanhando o doutor Pedro Magalhães minhas colegas também que estão aqui e na presença do novo deputado João Leite todos os outros também meu nome é Valério Francisco Salles eu sou engenheiro gerente comercial da GASMIG então eu integro o corpo técnico dessa empresa e posso prestar alguns esclarecimentos sobre a origem e nossa distribuição do gás natural a GASMIG é uma empresa basicamente do grupo CEMIG só fazendo um preâmbulo se me permite me permitem nós somos 99,57% da CEMIG 0,43% da prefeitura de Belo Horizonte então basicamente uma empresa do grupo CEMIG e temos 35 anos aí no mercado atuamos atuando no mercado de Minas Gerais e nossa concessão ela vai até o ano de 2053 na distribuição do gás natural canalizado nosso volume aí médio distribuído hoje está em torno de 2 milhões 650 mil metros cúbicos por dia e o nosso contrato de gás hoje ele é oriundo apenas de fontes nacionais basicamente da bacia de Campos e da bacia de Santos mas o sistema novo deputado João Leite ele é todo interligado o gás N como nós sabemos ele está interligado vai até o nordeste e as moléculas abastecem o gás N a partir de diversos pontos por exemplo o gás boliviano por exemplo o gás que vem de navio GNL por exemplo do Catar da Rússia e também o gás das bacias offshore ou seja aquelas plataformas que você tem no litoral brasileiro que tem no Rio de Janeiro e também em São Paulo mexilhão no Rio de Janeiro e também na bacia de Santos então hoje em termos de molécula esse gás ele vem de diversas ele é proveniente de diversas fontes abastecendo todo basicamente o litoral brasileiro nesse gasoduto de transporte a gente chama de gazene mas em termos contratuais a gasmig só tem mesmo como fonte contratual o gás nacional da bacia de Campos e da bacia de Santos e nós temos nos últimos anos um crescimento vertiginoso hoje atendemos as grandes indústrias no estado de Minas Gerais em diversos polos comerciais como por exemplo Ipatinga aos em Minas como por exemplo em Ouro Branco a Gerdau como por exemplo a Curimbaba em Poços de Caldas então os diversos polos brasileiros as grandes empresas mineradoras o setor de siderurgia são atendidas e também a exemplo do benchmark distribuição benchmark como existe em São Paulo e Rio de Janeiro a gasmig de 5 anos para cá intensificou também o atendimento ao chamado mercado urbano que são as residências os pequenos comércios as lavanderias os clubes então hoje nós temos aqui em Belo Horizonte também em Poços de Caldas todos aqueles hotéis também residências a mesma coisa em Juiz de Fora um crescimento vertiginoso de mercado chamado urbano como eu falei então atendemos também outros segmentos como o GNV que todo mundo conhece mais que são basicamente os motoristas taxistas de aplicativos e mesmo pessoa física onde a gasmig também tem diversos postos de abastecimento em todo o estado de Minas Gerais atendemos também hoje as termoelétricas nesse sistema que temos hoje nessa necessidade que temos hoje nessa crise que sabemos que tem uma crise hídrica o gás da gasmig atende duas termoelétricas no estado de Minas Gerais também contribuindo para o sistema de energia nacional e aí também é uma outra fonte de atuação da empresa então os nossos segmentos são os mais diversificados dentro do estado e hoje nós temos mais de 68 mil clientes ligados principalmente essas indústrias como eu falei as mineradoras de energias os postos GNV e também comércios também os clubes também hospitais uma série deles são clientes da gasmig os principais aqui em Belo Horizonte também no interior do estado e claro agora nesse projeto nova de expansão as residências e aí nosso volume médio repito para reforçar em torno de 2 milhões e 650 mil metros cúbicos por dia de gás chegando a picos de 3 milhões e nós temos aí nossa missão é atingirmos aí uma expansão vertiginosa nos próximos anos também é importante ressaltar que a gasmig não atende somente na tubulação via tubulação claro que principalmente mas os investimentos para se expandir para construir a tubulação eles são muito altos então nesse sentido para antecipar o mercado consumidor a gasmig atende em diversos polos do estado no modal rodoviário como referiu muito bem o professor Machado nós atendemos via GNL e via GNC GNC é o gás natural comprimido onde você comprime o gás transporta e descomprime nos pontos de entrega sejam eles clientes como empresas ou redistribuição construídas como é o caso de governador Valadares e o GNL onde a gente liquefaz esse gás transporta e regazeifica nós atendemos no sul de Minas basicamente no modal GNL onde você alcança distâncias maiores atendemos a cidade extrema e atendemos também Pouso Alegre ali no sul de Minas e no modal GNC no gás natural comprimido ele é econômico num raio apenas aí de 200 quilômetros em relação a uma base nós atendemos governador Valadares Itabira Pequi a cidade de Pequi São João do Eu Rei Nazareno no modal então via GNC nessas duas formas rodoviárias então tubulação mais modal rodoviário a GASBIC pretende expandir a sua atuação para diversos pontos do estado de Minas Gerais levando desenvolvimento levando qualidade e claro melhor condição de preservação do meio ambiente estou à disposição para qualquer pergunta com o senhor explicando a forma de distribuição GNC especialmente eu fiquei imaginando por que não utilizar a via férrea para fazer essa distribuição então teriam os vagões não de baixa temperatura mas tanques de alta pressão que poderiam muito bem levar o gás por exemplo para o norte de Minas região de Montes Claros que nós temos uma ferrovia que sai daqui e vai lá mas é totalmente subutilizada e como essa tem outras então se a GASMIG der uma olhada assim para o nosso mapa ferroviário e onde é que nós podemos pôr vagões tanque levando gás comprimido acho que ampliaria esse leque professor Machado primeiramente gostaria de parabenizá-lo acompanhei atentamente a apresentação do senhor e ela foi extremamente rica demonstrou com muito conhecimento essa questão do transporte rodoviário ou ferroviário e essa competição que temos econômica entre um modal rodoviário e o ferroviário e o senhor falou muito bem alguns projetos já chegaram na GASMIG e eles estão em fase incipiente em fase primeira estão sendo analisados mas com certeza são muito promissores e eu gostaria inclusive de estreitar essa relação com o senhor convidá-lo a participar conosco na GASMIG aproveitarmos esse conhecimento que o senhor tem e a partir daí desenvolvermos alguma coisa em comum porque temos alguns projetos que estão sendo colocados o nosso presidente Pedro Magalhães colocou também muito bem e um deles é esse transporte no modal ferroviário do GNL nós entendemos que ele vai encurtar caminho ainda economicamente falando e será possível atender regiões longínquas que hoje não são possíveis em função do que a gente chamou do GVTE que é o estudo de viabilidade técnica econômica então na medida em que temos as ferrovias disponíveis nesse momento como o senhor disse muito bem subutilizadas e construirmos um projeto nesse sentido nós temos a condição de otimizarmos o atendimento a GASMIC levarmos o gás a condição a regiões que hoje não são atendidas e eu entendo que isso vai facilitar muito sabe inclusive a nossa atuação agora você imagina o trem movido a gás levando gás para essas regiões aí seria bacana demais perfeitamente professor só queria completar que por exemplo nós temos em Lisboa nós temos fotos na GASMIC do sistema de lixo os caminhões de lixo da cidade movidos a gás natural na Europa é muito comum o transporte a gás natural na Itália na Alemanha aí você fala olha que bom eles tem uma riqueza enorme em gás natural eles tem uma oferta enorme não não eles não produzem importam no entanto mesmo importando é viável para eles apesar de um cenário atual os jornais noticiam que existe um aumento grande mas é uma questão pontual nesse momento mas é viável tem condições inclusive tem empresas que hoje fabricam o caminhão tanto o GNL quanto o GNC nós temos aí no mercado a Scania fabricando e também a Fiat através do seu representante de Sete Lagoas num projeto muito interessante e é uma realidade a antiga Iveco a antiga Iveco que realmente está trabalhando muito no sentido de colocar um veículo caminhão e outros tantos a gás natural como realidade doutor Valério uma uma pergunta qual que é a viabilidade do gás é para para grandes composições ou seria para passageiro turismo seria uma locomotiva mais leve nós temos locomotivas por exemplo que da MRS da Vale não é com quantos vagões André uns 200 vagões que eles puxam 150 vagões teria autonomia para para puxar esses vagões ou o gás seria mais para short lines né quer dizer 70 quilômetros com com composições com menos vagões interessante a gente falar menos vagões um vagão representa você tirar três carretas da rodovia mas para turismo para passageiro qual seria a maneira de operar uma locomotiva a gás qual que seria o melhor passageiro turismo short line ou grandes composições deputado João Leite muito obrigado pela pergunta que ela é realmente bem feita o alcance do gás natural como energético é muito amplo então utilizando-se o gás natural no modal GNL com certeza é uma opção como muito bem disse o professor Machado que vai atender tanto para o torque em passageiros tanto para também grandes composições hoje nós temos um projeto que é feito ali próximo a Itabirito com uma grande empresa mineradora onde temos aí alguns caminhões fora de estrada que são movidos a gás natural esse é realidade existe agora e eles estão trabalhando e tecnicamente não há nenhuma diferença em relação a tração desse caminhão para o diesel por exemplo a Vale há um tempo atrás o Fernando está aqui ele pode me auxiliar o Fernando da Gasmig também tem essa questão que está sendo colocada aqui obrigado Fernando ele está colocando aqui a locomotiva BB40 ela tem 4 mil HP de potência 3.100 kilowatts hora energia e ela está puxando entre aspas 84 vagões de minério com 110 toneladas cada tem ideia da capacidade de tração é gás é um caminhão a gás natural então é um exemplo da punjança da capacidade de torque de tração de uma locomotiva a gás natural então a gente se consegue puxar essa quantidade nós temos condição de atuar nobre deputado em todos os outros segmentos de uma forma bem eficiente de uma forma positiva e com o resultado esperado eu falava dos caminhões fora de estrada de uma grande mineradora ali próximo a Itabirito e esses caminhões eles têm um desempenho perfeitamente compatível com o desempenho a diesel então isso tem sido já é uma realidade é um protótipo que a gente está sendo colocado mas será espalhado será disseminado em todo em todo o país quer dizer que a Vale tem uma locomotiva gás não a Vale ela fez um estudo onde considerou nos seus trechos uma locomotiva a gás ela desenvolveu vários cenários e um cenário se não me falha a memória nesse momento seria interessante até um representante da Vale explicar melhor esse projeto aqui não eu mas estou falando de conhecimento que tivemos ela optou por um cenário onde você teria você utilizaria ou a composição utilizaria uma parte do GNL o gás natural e o que é feito e uma outra parte de biodiesel ou biometano muito bem Márcia gostaria de falar a Márcia do Abtec abre o seu microfone pronto sim sim queria fazer um comentário o Roma fez uma explicação aqui pra gente que uma das premissas fundamentais quando a gente fez os primeiros testes lá com os kits de conversão a gás era não reduzir a potência da locomotiva então só corroborando com a resposta essas locomotivas movidas a gás elas são capazes de puxar as mesmas quantidades de carga que as locomotivas diesel elétrica são capazes de puxar um ponto que a gente precisa tomar cuidado e precisa estudar é a autonomia e recarga quanto de autonomia vai ter um vagão tender completo cheio de gás até onde vai se levar essa composição e um ponto de recarga o que não se pode fazer é que essa locomotiva pare no meio do caminho e não tenha um ponto de recarga a gás o professor não o professor mas esqueci o nome André Tenuta Azevedo ele mencionou uma coisa legal que a gente pode fazer é usar fazer um teste num pequeno trecho isso eu acho legal da gente fazer um piloto trazer para o Brasil os nossos engenheiros são totalmente capazes de fazer isso e fazer esses testes de autonomia de capacidade de carga e essa solução deputado ela vale tanto para passageiro quanto para carga sem dúvida eu gostaria de aproveitar a oportunidade para habilitar também o engenheiro Roman pela apresentação que ele fez muito obrigado nós estamos eu creio que encerrando e eu queria fazer uma proposta de continuarmos não está encerrado não e creio que na próxima rodada seria interessante chamarmos as empresas MRS a VLI a Vale para conversar e também André Tenuta nos ajudar com a Frente Ferroviária porque a Frente Ferroviária de Minas Gerais tem a memória de todos os trechos a Ferrovia Sul Mineira que é a primeira empresa criada em Minas Gerais para operar de Varginha Lavras está correto? também poderíamos convidá-lo fazemos uma nova audiência com a presença de muitos interessados o André falou que um trecho muito legal para fazer uma experiência seria no Belvedere uma locomotiva escrito Semig Gasmig andando ali perto do BH Shopping subindo até o mercado de origem seria algo assim muito interessante nós poderíamos trabalhar para alguns pontos ali que foram retirados alguns durmentes e tivemos uma queimada criminosa recentemente a comissão inclusive já denunciou e a polícia civil do estado de Minas Gerais está está investigando para ver quem imagina quantos anos um durmente 100 anos 100 anos a pessoa vai e coloca fogo em dormente algo assim coisa impressionante foi justamente o dia que eu fiz uma visita a linha e estava lá essa queimada de dormente algo assim impressionante caríssimo Márcio Canguçu nós estamos lutando contra gente que não quer o trem com toda essa modernidade nós vimos aqui com todas as possibilidades tecnológicas querido Márcio Canguçu autor intelectual dessa audiência aqui qual que é nosso próximo passo queria agradecer muito nessa mobilização que você fez temos esses técnicos aqui espetaculares quero agradecer a todos que dispuseram a estar aqui na comissão o André não tem jeito que já é do coração dele está em todas está em todas então passo para o Márcio Canguçu para que ele nos oriente os próximos passos queria agradecer muito a CEMIG por essa iniciativa o presidente Reinaldo leve um abraço para ele agradecer a GASMIG também nós temos uma pergunta de Nanuki olha aí Lima olha aí a reunião que ocorrerá na cidade de Teixeira de Freitas faz parte do pró-ferroviso da Assembleia Legislativa ela será aberta a participação popular ou somente para apresentar o plano de reabertura da ferrovia Bahia Minas Lima está totalmente aberta e Nanuki é uma cidade importante e Márcio Canguçu do Jequitionha lá da nossa Joaíma tão querida onde eu estive nunca mais quero experimentar a pimenta de lá hein precisou ser chamado os bombeiros militares de Joaíma para apagar o fogo de uma pimenta que grapiuna coreana coreana pois é grapiuna me deu lá em Joaíma teve que chamar os bombeiros para apagar o incêndio hein é aberto para todos Lima nós precisamos de todos nessa luta pela retomada da Bahia Minas mas Márcio Canguçu está lembrando me lembrando aqui do lítio do lítio de Itinga Itinga e Araçuaí Araçuaí Itinga e Araçuaí está lembrando e recentemente eu estive em Salinas e foram me mostrar a pedra fundamental da estação de Salinas porque a Bahia Minas iria de Araçuaí até Salinas né e agora nós temos a Petrocite que vai passar por Grão Mogol aquela mina que está lá e a pretensão dos chineses é um mineroduto mas eu falei com eles sem chance de tirar água do norte de Minas né é complicado mas por favor se eu tenho a palavra doutor Márcio Canguçu deputado João Leite é primeiro a sua generosidade de querer valorizar os seus amigos né amigos e fãs é a sua liderança é muito maior do que o espaço da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao liderar esse pró-ferrovia extrapole muito não só o Brasil porque a América Latina toda que vai se beneficiar no caso Brasil com essa extensão continental e com tanta potencialidade estava adormecido de você despertou esse gigante que é trazer as ferrovias de volta a nossa região e aí o Lima lá de Nanuque que está três fronteiras lá né fronteira para o Espírito Santo fronteira para a Bahia fronteira de Minas né ali é necessário necessário para o desenvolvimento que retorne a Bahia Minas né e quando a gente fala ponta de areia a gente lembra também do nosso Milton Nascimento que fez uma música tão bonita né para chamar a atenção e denunciar a destruição quase destruição que você está ressuscitando é quase Lázaro né ressuscitando as ferrovias parabéns deputado João Leite é Jesus nosso Deus está sempre iluminando né você tem que agradecer todo dia porque você é um homem protegido e Deus lhe abençoe nessa nova luta você fala temos muito o que fazer muito mesmo mas você começou agora vamos adiante e a Semig como você percebeu no Reinaldo no Alexandre nos nossos técnicos que estiveram na Gasmig com toda a propriedade aqui agora se manifestando eu não sabia que poderíamos ter locomotiva a gás com toda a potência e podemos né e vamos ser pioneiros que bom hein ser pioneiros mais uma vez parabéns deputado João Leite levo para o presidente Reinaldo para o diretor Alexandre para o João todo o entusiasmo que você recebeu a presença da Semig nesse grande desafio que com certeza será vitorioso muito obrigado eu agradeço queria lembrar a todos né os representantes da Gasmig Márcio da Semig essa audiência que nós teremos com o presidente da Codemig que trará o desejo do Banco Interamericano do Banco Mundial onde ele esteve recentemente para o investimento em planejamentos modelação de transporte ferroviário então seria muito interessante que a Semig acompanhasse a Gasmig e já temos um sonho hein uma locomotiva a gás que não vai trazer poluição para o manancial do cercadinho não é não produz efluente indo primeiro não é ali próximo do BH Shopping até o mercado de origem lá em Olhos d'Água seria algo fantástico não é outro dia quando eu estive lá nesse dia da queimada eu estive naquele pontilhão e é uma visão na vista de Belo Horizonte maravilhosa quem fizer um passeio aí no vagão ficará entusiasmado em D'Águas Presentes se alguém ainda deseja fazer uso da palavra muito obrigado onde está Jamila querida muito obrigado Jamila eu tenho que agradecer muito a Jamila minha chefe aqui a Gabriele Scholls a Dilson de Brito Mariana Andrade Mariana que está lá não é ei Mariana obrigado Mariana meu querido professor Gustavo Gomes Machado companheiro até da noite né posso ligar para ele a noite que ele está me atendendo Daniel Protner fotógrafo daqui a pouco essas fotos já estão no site da Assembleia Legislativa com esse competente fotógrafo nosso os câmeras Felipe Martins cadê a fera já foi Alexandre Mendes olha lá Alexandre obrigado Alexandre Otávio Fernandes também foi Gilmar Alves isso aí desde o tempo de futebol viu isso aí pegou uns frangos meus ficava repetindo repetindo cafunga falando falando né só maldade né e o outro câmero eu já falei o nome dele Eduardo Lázaro Eduardo Ávila tem o nome de um grande atleticano né jornalista Tayana Máximo da TV Assembleia e Tayana obrigado Tayana levou a gente aí com todo esse povo aí os nossos cinegrafistas para Minas Gerais inteiro né levando esse sonho nosso né Tayana muito obrigado agradeço a todos seus colegas por lá o som com Fábio Lopes ei Fábio cadê o Tim Maia o Tim Carpão e o Fábio eu sou o Cleber ah você é o Cleber Cleber sobrenome Cleber Pimentel muito bem muito bem Rita Vieira cadê a Rita já foi e você quem é Fátima e o sobrenome Fátima Amaral é que cuidou da higienização aqui não é obrigado viu muito obrigado Ricardo Coutinho e Bruna Souza me acompanharam aqui Bruna que me dá as notícias todas lá do Mucuri neta de Gilma Viana Rodrigues Bruna já tive que passar na fazenda de Gilma é pois é então é lá daquela terra lá nosso querido Gilma Viana Rodrigues secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais um grande abraço para ele está cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença de todos Menotti ali também da região Borges de Nanuki está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente determina a literatura da ata encerra os trabalhos muito obrigado Obrigado